Esses barcos estavam com um grupo de pescadores num acampamento. Ninguém tinha habilitação para pilotar e as embarcações não tinham registros na marinha. Haviam mais irregularidades e os barcos foram apreendidos. Terminou recentemente o período de defeso, que é o período de Piracema, onde a pesca fica proibida. Só que os órgãos ambientais aqui do Tocantins continuam fiscalizando os rios e lagos de todo o estado para impedir a pesca irregular. Em uma operação, durante a operação pesca limpa, o Naturatins e o outro órgão de fiscalização conseguiram apreender vários barcos irregulares. Essa operação aconteceu no lago da usina hidrelétrica de Luiz Eduardo Magalhães. E quem vai explicar melhor para a gente o que foi aprendido, como foi também essa operação, é o José Cândido, que é gerente de fiscalização do Naturatins. José, me conta, quantos barcos foram apreendidos nesta operação? Olá, tudo bem? Nesta operação foram apreendidos dois barcos, completo, barcos de motor. E o motivo da operação era exatamente porque os barcos não são licenciados pela marinha, os seus condutores não tinham o colete dentro do barco, que é obrigatório, embora não estejam usando o colete, mas tem que estar no mínimo dentro do barco. E também eles não estavam habilitados para pilotar o barco, que a partir do momento que o barco é motorizado, é necessário que tenha a carteirinha de arraio amador emitida pela marinha. Esse grupo que foi abordado pelos órgãos ambientais, eles estavam fazendo o que? Eles são pescadores profissionais, que são autorizados a praticar pesca profissionais. Nessa parte da pesca eles estavam legais. São profissionais com a carteira, cadastrados pelo Naturatins, conforme a lei manda. Porém, a irregularidade nesse momento foi exatamente a questão dos barcos. que inclusive estavam, esses barcos estavam colocando a vida dessas pessoas em risco, né? Sim, porque a partir do momento que a pessoa não está habilitada para pilotar, ele está colocando a pessoa em risco, né? O barco também não está licenciado, ele não está usando o colete, então são vários fatores que colocam a vida da pessoa em risco, sim. E José, me explica, vamos abordar agora sobre o período de defesa, que é o período de piracema. Acabou, mas em que situações a pesca continua permitida agora? Nós temos duas portarias que devem ser observadas aqui no Lago de Palmas, né? Uma das portarias é a portaria 001, que ela aumentou a distância da pesca nos, a gente chama de fozes, né? Na boca dos lagos ou da nascente, né? A lei previa 200 metros e a portaria aumentou para 2 mil metros, né? Eu vou até ler aqui algumas, tá? No Rio Santa Luzia, no Corrego Atuleiro, né? No Corrego das Porteiras, no Móia, no Corrego Caracol, Ribeirão dos Mangues, São José, Taquari, Corrego do Prata, né? Corrego comprido e água fria, tá? Então, na boca desses lagos, desses rios, era 200 metros e essa portaria aumentou para 2 mil metros, né? A outra portaria importante que eles têm que observar é o seguinte, é a Portaria 04, que também é uma portaria conjunta. E essa portaria, ela proíbe a pesca no Lago de Palmas, né? Lago de Palmas e no Lago do Estreito. No município de Palmas e Porto Nacional, né? Mas ela diz o seguinte, ela diz que o pescador que tiver um cadastro, ou seja, uma licença do Naturatins, ele pode pescar, entendeu? A pesca está proibida no geral, mas para o pescador profissional que tiver esse cadastro no Naturatins, ele pode pescar. Lago de Palmas e no Lago do Estreito. Lago do Estreito é no município de Babassulândia, Palmeiras e Aguiar Nópolis. E José, os órgãos de fiscalização do Tocantins, ambientais do Tocantins, vão continuar fiscalizando todo recurso hídrico aqui do Estado, né? Sim, a gente não pode parar. O infrato, ele não para, né? Então, se ele não para, o Naturatins também não pode parar. A gente está aí firme, constante, fiscalizando de forma a combater a pesca predatória. A gente quer, realmente, que haja a preservação dos nossos recursos pesqueiros para as futuras gerações. É um dever do Naturatins. Durante a Operação Pesca Limpa, os agentes também fiscalizaram pescados e redes. As ações vão continuar.